Carol! Alô, irmã! Tudo bem com você? Eu tava pensando aqui, sabe? E eu tive uma ideia. Eu duvido que você pinte a capinha do meu celular! Detalhe, eu quero que você use as minhas cores favoritas. Vermelho, branco e laranja. É sobre isso, irmã. Eu quero na minha mesa até às 10. Câmbio, desligo, fui! Duvida! Ai, ai, o que ela não me pede chorando que eu não faço sorrindo? Corri pra pegar os meus materiais e começar, então, a pintura na capinha de celular. Eu vou usar pincel e eu vou usar a tinta da caneta Posca. Olha só, eu tô despejando a tinta direto aqui nesse pratinho que vai funcionar como o meu godê. E aí eu fiz algumas nuvens nas laterais e uma frase bem inspiradora pra dar aquela motivação extra pra minha irmã no dia a dia. Então, olha que linda que ficou! Deixa muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder. Comenta aqui o próximo desafio que eu tô gravando os mais criativos e já me segue e se inscreve pra não perder nada. E aí, o que você achou? Quem quer uma capinha assim? Beijos, fui!